ARAÇA PRODUÇÕES APRESENTA Nós estamos indo ali buscar o Ronaldo Para a despedida do solteiro dele Eu e o Dolfinho aqui Vamos fazer a despedida do solteiro Olha o Ronaldo ali O Ronaldo já está ali Não nos viu ainda Vou pegar ele e dar um susto nele Vamos levar ele para a despedida Vamos levar ele para a despedida do solteiro O rapazinho vai tomar várias hoje Fica quieto aqui Senão ele vai escutar a gente Nossa, ele caiu Dolfinho, ele caiu Cadê o Ronaldo? Cadê o Ronaldo? Nossa, o cara sumiu Aqui, aqui, aqui O que é que tem aí? Olha Espera aí, isso daqui Nossa, uma garrafa Nossa, o que tem aí dentro? O cara some de um lado e aparece a garrafa do outro Nossa, o que é isso que está escrito aí? Parece matemática Deixa eu ver Dar menos seus burros Olha o salgadinho aí direto Vamos levar para a Yuli Vamos levar para a Yuli Então, o par Yuli 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 Nossa, o que é isso que está construindo? Por favor, me siga Mestre Uma luna O que deseja aprender? O segredo da luna O segredo está em aprender os quatro elementos Eu ensino você O que é isso? Isso é um treinamento muito poderoso Você vai entender quando nós terminarmos Isso é um chico para vocês Obrigada Obrigada Você precisa aprender a dominar a água Aplique-meu O 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 Você consegue ler a placa? Não Então não está pronta Vamos beber Você tem que aprender a dominar a água Iluminar a tela E tudo o que tem nela Com muita concentração Aprendeu? Você tem que aprender a dominar a direção do ar Aprendeu? Você tem que aprender a dominar a água Aprendeu? Você tem que aprender a dominar o fogo? Aprendeu? Você consegue ler a placa? Sim Então está pronto Vamos 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 ver o que fazer Vamos Vamos Aprendeu Aprendeu Tchau. Peguem elas, seus bandos de incompetentes. Tchau. 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 Esses imbeciles não servem para nada, vou ter que fazer isso eu mesmo. Tchau. 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 Cadê ele? Já disse que você vai casar comigo. Ron? Não, eu sou o Clonaldo. Dona Rayuda sempre quis uma filha. E um cientista louco clonou o Ronaldo, mas eu sou um clone masculino. Você vai casar comigo. Cadê ele? Tá ali, ó. Tá ali. Tchau. 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 Amor, 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 amor. Eu tive um sonho, um sonho. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti